Oi, Irmã Dukia! Hoje é um dia muito especial, é o dia da diretora. Quero agradecer em nome de toda a equipe, estudantes e famílias pelo trabalho incrível que você faz. Sua liderança, sua preocupação e sua dedicação são o que fazem você ser ainda mais especial. É muito bom poder contar com suas ideias e saber que você está presente em todas as situações. Gratidão pelo seu sim para estar aqui conosco na Escola Fildécio. Que esta pequena homenagem traga para você um dia de muita felicidade. Parabéns pelo seu dia e receba o abraço virtual de toda a equipe.